Vamos aprender então como conectar a sua plataforma Bookmap aos dados de mercado da Cedro. Clicando duas vezes no ícone no seu desktop, vamos inicializar o Bookmap. Você verá uma janela como esta, com algumas opções de inicialização da sua ferramenta. A primeira opção é para você inicializar a ferramenta com os dados de replay gravados previamente. Nas duas opções seguintes, você vai utilizar dados externos em tempo real, que são os dados da Cedro que vamos utilizar agora. Você seleciona uma dessas opções, nessa segunda você tem a opção de o trading simulado pelo Bookmap, e na segunda opção, sua conta real na corretora ou uma conta simulada pela corretora. Vamos deixar esse box selecionado para carregar os workspaces previamente configurados na plataforma. Nesses box abaixo, você consegue gravar os dados de mercado em tempo real e as suas ordens para análise posterior. Vamos dar OK. Você pode fechar essas janelas inicialmente e vamos diretamente para o menu Connections, Conexões e Configurar. Clique abaixo aqui na esquerda Add Connection, Adicionar Conexão e selecione no menu suspenso Cedro Cristal. Coloque as suas informações, as suas credenciais recebidas por e-mail, pela Bookmap e também pela Cedro. Lembrando que essas credenciais são específicas para a conexão com os dados. As credenciais para acesso ao portal são diferentes, então coloque aqui as suas credenciais recebidas para a conexão de dados. Clique em OK. Volte ao menu Connections, você verá a Cedro Cristal como opção. Marque esse box e automaticamente você verá que a plataforma já está conectada com os dados em tempo real da Cedro. Vamos agora adicionar o primeiro ativo, clicando no ícone de mais, no alto à esquerda. Certifique-se de que está conectado a Cedro Cristal. E aqui colocamos o código do ativo que você quer carregar. Você pode digitar diretamente o código do ativo, por exemplo, WinZ20 relativo ao contrato atual do mini índice. Ou você pode também clicar e selecionar o ativo no menu suspenso, por exemplo, WDOF21. Nesta formulária aqui, você vai selecionar o quanto de dados históricos você quer carregar junto com o ativo. Clique em Subscribe, Carregar. E você verá o seu ativo já carregado na tela, conectado com os dados em tempo real. Caso você queira adicionar mais um ativo, você pode clicar novamente no ícone de mais. Selecionar um novo ativo, no caso uma ação, e se inscrever num novo ativo, você verá uma nova aba com um novo ativo selecionado. Em azul, você vê selecionado qual ativo você está visualizando. Desta forma, você tem acesso aos ativos, a conexão em tempo real com a Cedro e já pode fazer suas operações simuladas ou reais.